Eu acho que o que atrapalhou muito essa edição, realmente o elenco, porque não poderia, e ninguém pode imaginar, química é uma coisa que a gente vê até em novela, né? Prepara um senhor, caso, um casal central e não sei o que, não dá liga, não acontece, o enredo não rola, e isso é mistério, isso é mistério mesmo. Mas no caso do BBB 23, eu acho que foi a militância, não a militância em si, foram os militantes que enxergam a causa e as bandeiras de uma forma completamente distorcida, completamente radical, completamente sem querer arejar uma situação e colocar as coisas nos eixos de uma maneira, assim, de cabeça aberta e de coração aberto também, porque é necessário, senão de outro jeito a gente vai andar para trás e nunca para frente. Foi isso que, num país polarizado, polarizou ainda mais e tudo de uma maneira desfocada, absolutamente desfocada. Quer um exemplo disso? Fred e Nicássio com o K e Dona do Mentira não irem cumprimentar a Amanda. Gente, isso é o princípio básico de educação, isso é um princípio de espírito esportivo, isso é um princípio de nobreza de espírito, não é? Não é uma coisa tão pequena, tão pobre quanto essa atitude que os dois tiveram. Não, é o fair play, o famoso fair play. Exatamente. O pessoal perde Copa do Mundo ali e um time vai lá e cumprimenta o vencedor e a gente sabe o sacrifício que é ganhar uma Copa do Mundo. Aí eles fazem um papelão desse, então isso é só um microcosmo do que foi a questão toda, que não foi superada nem na final. É muito louco isso, é muito pequeno. Eu realmente, bom, não me surpreendeu, mas é lamentável de verdade. Enfim, tá aí a Amanda, tão evoluídos, nossa. A Bruna tinha toda razão quando ela falava que a Domitila era uma feminista de Taubaté. E é verdade, que nos perdoe Taubaté, tá? É que ficou aí esse chavão, mas realmente... Ó, geladeira, Domitila, Fred e Nicássio. Porque até o Alface, que era radical também, que detonou a Amanda tudo que ele pôde durante o jogo inteiro, ele teve a educação, o caráter de chegar lá e cumprimentar. Não precisa abraçar, não precisa beijar, estende a mão, fala um oi, né? Cumprimenta, porque afinal é a ganhadora, concordem ou não. É isso que rege, inclusive, a democracia. E a sororidade. E a sororidade. Onde é que estava? A vitória de uma mulher, de uma amiga, de uma colega de confinamento. Exatamente, por isso que foi muito importante, e a Amanda disse muito isso aqui fora, inclusive no programa da Ana, hoje no Café da Manhã, que o sapato tivesse marcado presença também. Claro que ele não podia estar na final lá no estúdio, entre todos os convidados, em função de tudo que já se sabe. Mas na festa que teve para os vencedores, para os finalistas todos, o que aconteceu? Ele foi, porque era numa casa noturna, ela já não implicava mais em aparecer na telinha da Globo. E lá ela falou, esse reencontro deles eu achei muito bonito também. E lá ela falou que eles se uniram tanto, principalmente, ele precisava do apoio dela e ela sempre estendeu a mão, e ele era o único, o único que olhava para ela, né? Que entendia que ela estava ali participando também, que não deixava ela de lado, como se ela fosse realmente a eterna planta. E aquilo que ela falou, planta ganha, jogo ganha, como ganha?